Cadê os aplausos? Não! Sim! Eu vou tomar um tacacó Toçar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no Pará Me sinto bem, você pode volar Chegou o ministério do mundo Pará a mão direta pelo que Desfazurado eu falar Fica bem à vontade E matar minha saudade Eu vou Na estação da estação Eu vou Ver o remor no estádio Vou sair à noite Com os amigos derrubou Me joguei Eu vou Pra não fazer da festa Socorro Do sorte do que eu sei E depois tu pode Se voar Eu vou tomar Toçar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no Pará Me sinto bem, você pode E vai, 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 vai Eu vou tomar Toçar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no Pará Me sinto bem, você pode volar Vídeo, São Paulo Vídeo, São Paulo Vídeo, São Paulo Muita coisa boa essa noite, gente. Caracarabra e tudo na busca do Brasil. E esse foi o talento de Jeff Star. Obrigado, Jeff.